Lista com jogos de sobrevivência é aqui no canal do Lendário Jay. Meus amigos, hoje eu selecionei jogos incríveis, jogos maravilhosos de sobrevivência pra você tá sobrevivendo da palma da mão dentro do seu celular. Exatamente, mano. Tô aqui pra mais um vídeo, mano. O Lendário Jay traz vídeo todos os dias no canal, exatamente, tropinha. Se você não quiser perder nada, é muito simples. Se inscreve aí, mano, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações. Você nunca mais vai perder na dica de nada, fechou, tropinha? Mano, jogos de sobrevivência são muito da hora, recentemente tá lançando muita coisa. Mas fica tranquilo, hoje não vai ter aqui um C1, um DAO e a T-Revival, tá ligado? Porque esses jogos eu tô trazendo em muitas listas aqui do canal. Essa lista aqui eu quis trazer pra vocês, jogos de sobrevivência que muita gente não conhece, que muita gente nunca viu, não necessariamente jogos que lançaram agora em 2024. Tem alguns jogos aí de 2 anos, 3 anos, 1 ano, que é muito bom e muita gente não deu moral. Então vamos jogar esses games aí, mano. Jogos de sobrevivência incríveis pra você tá jogando no seu celular, fechou? Vou deixar tudo no comentário fixado pra vocês. Agora sem mais delongas e sem mais enrolação, bora pra essa lista aí que tá incrível. Meu irmão! E adeus hoje? Hoje ainda não. E tropinha seguinte, vamos começar por esse jogo. Eu já até trouxe ele aqui no canal, mas ele é pouco conhecido e pouco falado, que é o Just Survival Multiplayer, beleza? Just, Just ficou parecendo Just Bib, né? Tá aí na tela pra vocês, pra quem manja, beleza, mano? E também vou deixar pra vocês no comentário fixado. Mas é bom, esse jogo aqui é muito legal, mano, porque você pode sobreviver a uma ilha pós-apocalíptica. Exatamente, tem uma liberdade total aí no multiplayer online, onde você pode criar o seu mundo, jogar sozinho de boa, ficando forte e tal. Você pode convidar pessoas pro seu mundo e você pode entrar no mundo de outras pessoas, formar aliança, criar clãs poderosos e enfrentar uma ilha sozinho também se você decidir, beleza, mano? Então, você pode se juntar a outras pessoas ou lutar solo, mano. Exatamente, você pode liberar sua criatividade na construção, fazendo várias coisas, construindo cabanas, fortalezas e muito mais, tá, mano? Lutar, invadir, multiplayer, treta e muito mais, beleza? O mundo é bem legal, o mundo é interessante pra você tá jogando com os amigos, beleza, mano? E tropinha, quando eu falo de jogos desconhecidos, é sobre isso. Esse jogo aqui eu não conhecia, tá? Alguns de vocês podem conhecer, mas eu não e provavelmente muitos e-mails inscritos também não, fechou? Esse jogo aqui é muito interessante. Eu amo o fundo do mar, eu amo peixes, eu adoro esses cenários aquáticos, tá ligado, mano? Esse aqui é o Underwater Survival. É, esse nome é mesmo. Bom, nesse jogo aqui, mano, você caiu de uma nave, provavelmente, do espaço dentro do mar. E sua nave tá quebrada. Você precisa encontrar equipamentos, melhorar a sua nave pra poder fugir desse local. Então você vai precisar explorar o fundo do oceano pra encontrar essas coisas, essas peças, tá ligado, mano? Isso me lembrou muito Subnáutica. Um jogo do Alanzoca, mano. Do Alanzoca não, né? Um jogo que eu vi o Alanzoca jogando. Um jogo muito famoso de PC. Que é basicamente a mesma coisa. Você tem uma nave, você precisa mergulhar no mar, volta na nave, vai no mar, volta na nave, vai no mar. A nave aqui é muito bonitinha, mano. Você entra lá, você tem tudo pra fazer, sua bancada de trabalho e tudo mais. É um jogo muito lindo, muito bonito mesmo. Eu amo o fundo do mar porque os caras sempre conseguem caprichar nos fundos do mar, mano. É um ótimo jogo que vai ter bastante exploração aquática. Vão ter várias espécies de peixe. Vai ter peixe querendo te comer. Você vai querer comer peixe. E vai ser todo mundo se comendo, tá ligado, mano? É só bagunça. E bom, Tropinha. Um jogo bem interessante também que teve um hypezinho aí há um tempo atrás é o Lost Futury, mano. Lost Futury. Vou falar em inglês pra vocês, mano. Bom, esse jogo aqui, como vocês podem ver, ele não tá rodando muito bem no meu PC, tá, mano? Eu tava tentando rodar ele pelo PC aqui pra ficar mais fácil pra gravar pra vocês. Mas era melhor eu ter gravado pelo celular mesmo, mano. Ficou uma gameplay não tão legal. Mas é um jogo legal que vai rodar pra você no seu celular tranquilamente. Mais ou menos, né? Se o celular for potente, é tranquilamente. Bom, um jogo pra você sobreviver num mundo aberto com pós-apocalipse zumbi. Exatamente, mano. Então, é um jogo interessante. É uma temática interessante. Pós-apocalipse zumbi, né, mano? Um futuro próximo inteligente artificial. Um combate baseado mais nas habilidades, tá, mano? Muitas animações legais. Isso aí eu posso confessar. Tem um enredo profundamente desenvolvido, tá? Então, se você prestar bastante atenção, vai ser legal. Vai ser interessante, beleza, mano? Elementos de sobrevivência e muitas coisas aí pra você fazer nesse jogo aqui. Beleza, tropinha? E um jogo aqui diferenciado, tá? Um jogo mais pra FPS. É um survival FPS chamado Death Blast, tá, véi? Nesse jogo aqui, mano, ele é uma sobrevivência diferenciada mesmo, tá? Ele é basicamente mais focado aí na parada de FPS e tudo mais. Zumbizão aí em primeira pessoa e tal, mano. Só que esse jogo, ele leva a palavra sobrevivência ao pé da letra. Porque é muito difícil sobreviver aqui, mano. Você precisa ter munição, você precisa craftar itens, craftar munição, craftar os equipamentos, a arma e tal, tá, mano? E, mano, os bichos vêm pra cima de você, você literalmente precisa aguentar e sobreviver, tá, mano? Você sente muita pressão nesse jogo. E ele é muito legal. Ele vai te levando pra frente ali. Parece que dá até pra zerar, tá ligado? Eu joguei só o começo, mas eu fiquei preso. Eu tentei sobreviver ao máximo. Vocês viram aí que já no começo da gameplay eu perdi bastante vida. Porém, você vai explorando, você vai continuando avançando. Encontra caixa de remédios, encontra ferramentas, itens pra fazer novas munições e tal, tá ligado, mano? Então, você vai avançando no jogo, vai evoluindo, vai ficando mais forte, vai conseguindo encontrar remédios, se curando. É um jogo que deixa você aflito, faz você tentar querer sobreviver, mano. Isso aqui é uma sobrevivência meio diferenciada, tá? Parece um jogo modo história que você vai avançando ali, beleza? Outro jogo aqui, mano, que também dá pra você ir avançando e até mesmo zerar no modo história uma campanha single player que você vai seguindo ali e tudo mais, vai descobrindo novas partes, avançando e lutando contra cada vez mais zumbis. Esse é o The Fall. Um jogo de sobrevivência com zumbi single player, beleza? Exatamente, mano. Aqui você também vai ter que resolver puzzles, algumas missões, tá ligado? Vai ter hora que você vai lutar contra grandes hordas de zumbis, mas o que me deixou mais impressionado com esse jogo foi o gráfico. Achei ele muito bonito e otimizado também, tá, mano? Exatamente. Só tem um probleminha. Esse The Fall é pago na Play Store, mas calma, relaxa, porque tem eles desenvolvedores fizeram também uma versão de grátis, ele mesmo. Lá na Play Store, tá, tropinha? Eles fizeram, na verdade, meio que uma demo pra você jogar, mas eu joguei e consegui avançar bastante, consegui vir bastante. O jogo tá totalmente ali em português, as legendas, tá ligado? Então dá pra você entender tudo que tá acontecendo. E nessa demo aí você pode ver se você vai querer comprar o jogo ou não. É baratinho, seis contos, tá ligado? Vale muito a pena, pelo menos pra mim, mano. Esse aqui é um jogo que quando que eu quiser zerar alguma coisa no celular, eu vou pegar porque ele é muito bonito. Ele é muito bonito graficamente mesmo. As animações aí, o zumbi caindo, você recarregando, tá ligado? É muito bom, é muito bom. E ele também, ele entra nesse tema de sobrevivência, justamente porque você precisa sobreviver, né, mano? Mas eles são uma sobrevivência diferenciada, que eu tenho certeza que vocês vão curtir também, fechando? E esse jogo aqui é muito bonitinho. Eu acho muito legal porque são jogos leves e com muitas mecânicas legais, tá, mano? Esse aqui é o The Walking Zumbi 2, Shotter. Um RPG de sobrevivência, mano, um jogo de primeira pessoa aí pra você tá fazendo muitas coisas, com dezenas de missões e muitas coisas pra você atirar com várias armas diferentes nesse joguinho aqui, mano. Seus principais inimigos nesse jogo são os zumbis que já controlam o mundo, exatamente. Você é apenas um sobrevivente. Esse é um bom e velho jogo FPS, também com jogador individual, ali a missão só pra você, sem ser online, só de boa, tá ligado, mano? No mundo pós-apocalíptico. O gráfico aí é naquele estilo polígono, tá ligado? O jogo é bem completinho, tem mercadores ali nos povoados, tem minigames dentro, tá ligado, dentro do jogo. Então tem muita coisa pra você fazer. A história também é interessante, então você vai gostar bastante desse jogo aqui, mano. Esse jogo é bem legal, eu achei interessante, eu gostei e com certeza vou jogar muito. Quer dizer, às vezes não. Se tem mar, mano, se tem água, eu gosto muito. Então esse aqui é um simulador de pirata, um sobrevivência de pirata, mano. Last Pirate, o último pirata, ilha da sobrevivência. Ó, daria o nome de um filme, tá, mano? Bom, esse aqui é um jogo de sobrevivência com um pirata. Seu barco, seu navio ficou encalhado nessa ilha. E aí você vai ter que usar os seus modos de pirata, seus conhecimentos de pirata pra sobreviver nesse jogo aqui, beleza, mano? Ele é um jogo já bem antiguinho, mas eu não conhecia, eu nunca tinha jogado, eu nunca tinha visto. Vi lá na Play Store e ele é bem interessante, tá, tropa? Eu vi que aparece até um polvo gigante pra você lutar contra ele, tá ligado? Pra você derrotar esse polvo. Então você pode construir um barquinho, uma jangada e ir pescar no meio do mar, beleza, mano? Você pode se proteger de Godzilla, urso, zumbi e muito mais. Então esse jogo aqui, ele parece ser só mais um joguinho de sobrevivência básico do básico, mas tem coisas legais pra você fazer, mano. Você vai ter que sobreviver aí ao Godzilla, ao Kraken, tá ligado? A sobrevivência aqui nesse jogo, obviamente, é o seu maior objetivo, beleza? Ele é bem legal, ele é bem interessante, eu não conhecia, muita gente também não. E olha só que joguinho bonito, tá com os gráficos diferenciados, né? Esse aqui é um jogo de sobrevivência que saiu recentemente, ele é bem sobrevivência, ele é muito caro de sobrevivência, tudo que tem no jogo de sobrevivência tem nele. Então eu acho que se você tá procurando por isso, esse aqui é um ótimo, beleza? Que é o Tomorrow, exatamente, mano. Nesse jogo aqui, ele é um sobrevivência que pelo menos o início, eu vi que tem um mundo bonito, uns gráficos bonitos, mas parece que ele é meio que linear, sabe? Um jogo que te guia bastante. Eu não sei se eles vão liberar o mundo aberto depois, provavelmente na versão final vai sim. Esse jogo ainda não tá na Play Store, tá ligado? Então os caras ainda tão trabalhando no jogo, mas ele tá bem bonito, mano. Ele cumpre bastante o que promete, sendo um jogo de sobrevivência. Tem muita coisa legal, já vi o início aqui que tem muita coisa legal. Lutear os zumbis que você detona aí, os monstros que você acaba com eles, tá ligado, mano? Você consegue lutear, pegar as roupas e tal. Lembrou bastante ali a parte de loot. O DayZ, tá? Sim, eu já joguei DayZ de PC e quando que você derrota um inimigo, você pode pegar as calças dele, a camisa, o sapato, tudo mais. Esse jogo também dá pra fazer isso. Eu vi que ele tá bem otimizado. E é um ótimo jogo, muito bonito, mano. Se os caras meterem aqui um multiplayerzão, ou se não tiver multiplayer, pelo menos um tanto de missão pra gente tá fazendo aí, mano, vai ser divertido demais, vai ser legal demais. Porque o jogo, ele tem tudo pra dar certo, mano. E se era esse tipo de sobrevivência que você queria, tenha mais um jogo, que é o Survival End Rise, beleza, mano? Já trouxe bastante falando sobre esse jogo, notícias que ele ia sair. E agora ele tá lá na Play Store pra você jogar. Já faz um tempo, mas tá lá na Play Store pra você jogar, beleza, mano? Primeiro de tudo, nesse jogo você precisa sobreviver. Exatamente, mano. Um ponto muito forte também é que você pode construir livremente, mas estrategicamente, exatamente, mano. Tem um enorme mundo aberto pra você explorar, tá, tropinha? Você pode jogar aí com seus amigos. É um jogo muito divertido também. E você pode jogar ele do seu jeito, beleza, mano? É um jogo muito legal, que é uma sobrevivência aí, do jeito que a gente gosta, com tudo que a gente gosta, e mais um pouquinho, exatamente. Survival End Rise Being Alive. Cara, emitiu uns inglês muito massa aqui agora, hein, tropinha? Mas, bom, rapaziada. Muito jogo top, muito jogo top. Glória a Deus. E, tropinha, falei pra vocês que essa lista tava top. Comenta aí qual o melhor jogo, qual o melhor jogo que você descobriu nesse vídeo, ou você é aquele cara que já sabia de todos. É, mano, tem uns caras que já sabem de todos, você é brabo, tá, mano? Mas, bom, tropinha, se você não quiser perder nenhum vídeo em primeira mão, mano, é muito simples. É só você se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo e ativar as notificações, beleza, véi? Vou deixar o nome dos jogos pra vocês aí no comentário fixado, fechou, tropinha? Deus abençoe muito vocês. Quem tá se perguntando qual é esse jogo da gameplay, J, já trouxe tanto ele no canal, que eu acho que todo mundo já conhece. Mas, se você não conhece, é o Once Human, tá? É um jogo que vai chegar pra mobile também em 2025, no comecinho de 2025. Once Human, brabo demais. Mas é isso, Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau. Falou e fui. Falou e fui.